Oi gente, bem-vindos ao Inside Xbox, o seu canal oficial de notícias de Xbox aqui no Brasil. Eu sou a Thais, mais conhecida na live por Tamatsu. Eu sou o Nelson, da Artimo BR na live. Bom, o programa de hoje está recheado, a gente vai falar de F1 2017, Agents of Mayhem. E pra começar, essa belezinha aqui chamada Sonic Mania. Se o Ouriço Azul também fez parte da sua infância, Sonic Mania vai fazer você se sentir de novo como uma criança. São 12 áreas com um total de 24 fases, com direito ao visual da era de 16 bits e essa trilha sonora maravilhosa. Escuta um pouco aí. Para o pessoal mais velho que queira reforçar ainda mais a nostalgia, o jogo tem a opção de colocar dois tipos de filtros que imitam as TVs de tubo pra deixar o visual com essa cara. O equilíbrio entre novidade e nostalgia resultou numa aventura repaginada, mas que com certeza vai arrancar comentários como Olha, essa fase era do Sonic 2. O contexto ainda é o mesmo. Eggman, ou o Doutor Robotnik para os manjadores, roubou as esmeraldas do caos e está escravizando animais indefesos pra transformá-los em robôs. Adivinha pra quem sobra salvar o dia? Sonic e seus aliados Tails e Knuckles. Dá pra escolher um dos três ou até formar uma duplinha Sonic e Tails. As fases bônus vêm diretamente de Sonic 3 e os poderes especiais misturam todos os jogos passados. Além da aventura principal, o jogo conta com mais dois modos. O Time Attack, pra quem curte velocidade, e o Competition, pra você jogar contra um amigo. A mecânica simples e a ausência de textos fazem de Sonic Mania uma boa pedida para iniciantes da nova geração e crianças nostálgicas dos anos 1990. Nelson, adivinha qual foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida? Olha, Thaís, eu diria que foi Halo 5, pela sua idade. Claro, né? Tem que me isolar um pouco pra variar. Não, o primeiro jogo que eu joguei na minha vida foi o Sonic de Master System. Lá em 93, quando eu ganhei meu console a primeira vez, com três aninhos de idade. Eu entreguei minha idade agora, né? Pois bem, essa é uma curiosidade sobre mim, só que tem muitas curiosidades mais legais em Sonic Mania que a gente separou pra mostrar pra vocês. Confere aí! Sabia que tem um brasileiro na equipe de arte de Sonic Mania? O cara é de São Paulo e você pode segui-lo no Twitter, nesse endereço aqui na tela. Quem aí reparou que a ilha na tela de início tem a cara do Sonic? Demais, né? A fase Estudiopolis é um saco sem fundo de easter eggs. Nesse trecho tem uma referência à fachada Pine Pot de Streets of Rage, outro clássico que a cega deveria trazer de volta. Já nesse outro você vê o Hornet e a Kill High Class escritos nessa van. É uma homenagem ao carro principal de Daytona! Esse Club Spin Ages aí é uma brincadeira bem legal. Enquanto o Club Spin representa um arcade da Sega famosão no Japão, Ages é Sega escrito ao contrário. Ah, e as brincadeiras saudáveis dos anos 1990. Genesis Does One, Nintendon't era o slogan usado pela Sega quando ela brigava de frente com a Nintendo na era do Mega Drive contra o Super NES. A tradução literal? A Sega faz o que Nintendo não faz. Alguém aí da época do Game Gear percebeu a referência nesses botões das TVs? Pois é, olha só a disposição igualzinha do portátil. Reparou nessa máquina gigante de pipoca? Ela realmente existe como um jogo lá no Japão. Sonic Mania não seria um Sonic Verdade sem segredos, né? Então tem sim o Super Sonic lá e sim, você precisa pegar as sete esmeraldas. Agora, como pega as sete esmeraldas? É. O primeiro passo já foi dado que assistiu em série Xbox, porque a gente tá aqui justamente pra te ensinar como. Claro. Pra mostrar sete entradas pra você conseguir chegar nesses estágios especiais. Mas é bom lembrar, deixar claro aqui, que não tem só sete lugares pra você pegar as esmeraldas. Tem várias fases bônus durante as zonas, só que a gente achou sete mais fáceis aí. Pra facilitar a sua vida. É, então a gente vai mostrar isso aí pra vocês. Confere. No comecinho de Green Hill Zone, pule nessa plataforma móvel e então pule nessa outra plataforma e pegue distância pra alcançar a entrada secreta pela parede. Ainda no ato 1, a partir desse ponto aí, vai em linha reta e depois dessa ponte, corre em direção à parede. No ato 2 da zona 1, use as duas tirolesas e você já vai estar na cara da argola gigante. No primeiro ato de Chemical Plant, depois de entrar no primeiro tubo, escolha o caminho pra esquerda e logo após dois longos loopings, siga em linha reta até encontrar a entrada para a fase especial. Relaxa, você não vai morrer afogado. No segundo ato de Chemical Plant, depois de bater a cabeça nessa plataforma, espere que ela desça. Daí siga o caminho pela esquerda. Em Estudiopolis, no ato 1, depois dessa primeira rampa, caia no semicírculo e então em frente a essas TVs. Siga reto e parabéns! Mais uma argola gigante pra conta. Mas pro final do primeiro ato de Estudiopolis, Sonic vai passar na frente de várias vitrines com televisões. Depois disso, tem essa mola vermelha aí. Se jogue nela e você vai chegar à entrada da fase secreta. E chegou aquela hora maravilhosa aqui no Inside que a gente vai responder a sua dúvida. Então, pra começar, nós temos o Thiago Pinheiro, de Goiás, que mandou uma dúvida sobre FIFA 15. Então ele mandou assim, Olha, Thiago, essa dúvida é relativamente comum. E a resposta é simples. Não tem como fazer essa transferência automática, porque essas transferências acontecem. Na verdade, não é uma transferência. O jogador já vem na versão corrente do jogo. No FIFA 15 o PSG não tinha o Neymar, então você vai ter que comprar o Neymar na marra. Beleza? É isso aí, e você? Tá com alguma dúvida? Então, manda pra gente nesse e-mail que tá aí na tela, não esquecendo que você tem que mandar o seu nome completo, de onde você é e a sua Gamer Tag pra gente divulgar aqui no programa. Beleza? E quem não gosta de ter opções, não é mesmo? Então, agora no Xbox, além do Groove como aplicativo de música, nós temos o Spotify. Pois bem, o queridinho daqueles que não largam o fone de ouvido chegou no Xbox e a gente vai te dar uma mãozinha pra você usar. Se liga aí. Para instalar o aplicativo, acesse a loja e na parte de navegar por apps, o Spotify estará visível para baixar. Uma vez instalado, clique no ícone para começar a usar. Você faz o seu login como de costume e pronto! Todas as suas músicas estarão à disposição. Se você quiser uma alternativa, experimente conectar o aplicativo do celular diretamente no Xbox. É bem prático. Com o aplicativo aberto no console, abra o Spotify no seu celular e escolha o Xbox pra reproduzir. Pronto! Agora que escolheu a trilha de fundo, você pode voltar pra Dash e entrar em qualquer jogo que a sua música continuará tocando automaticamente. Pra aumentar ou diminuir o volume, é só vir nesta aba. Pra parar a música, aperte Pause ou saia do aplicativo. O novo Fórmula 1 chegou com tudo aquilo que você já imagina. Uma autocarreira caprichada, um multiplayer robusto e todos aqueles detalhes que quem curte corrida já espera. Porém, tem umas novidades bem legais e a gente separou todas aquelas que chamaram mais a nossa atenção. Dá uma olhada. Durante a carreira, o sistema de pesquisa e desenvolvimento ganha ares de RPG. Dá uma olhada na árvore de melhorias. Dá pra refinar o chassi, a durabilidade, a velocidade e a aerodinâmica do carro. Os pontos de habilidade para serem gastos aqui são ganhos ao final de cada corrida e também cumprindo tarefas no final de semana de treino. Encare o programa de treino de aclimatação à pista como um minigame que pode ser jogado durante os treinos livres. Você deve passar pelos checkpoints posicionados nas tangências de curvas. É ótimo pra treinar seu posicionamento na pista. Durante a carreira, entre uma prova e outra, você vai desbloquear alguns desafios chamados de eventos exclusivos. Nele, você pilota carros clássicos da história da Fórmula 1 em disputas de ultrapassagens, perseguição contra o tempo e assim por diante. Por falar em carros clássicos, agora eles fazem parte de inúmeros tipos de campeonatos que você pode escolher. Entre os modelos disponíveis está a lendária McLaren de Ayrton Senna e a multicampeão Ferrari de Michael Schumacher. Sempre bom lembrar, como já é tradição na série, o nível de dificuldade pode ser ajustado ao gosto do freguês. Quem curte simulação extrema pode tirar todos os auxílios, aumentar a dificuldade e tentar a sorte em provas extremamente desafiadoras. Por outro lado, se a sua ideia é só se divertir de boas, então o jogo também te atende. Basta desligar todas as assistências, colocar a dificuldade lá embaixo e curtir o passeio. E para quem está procurando um RPG com uma história densa, muito texto e um sistema de combate que lembra muito o primeiro Baldur's Gate, a gente tem a sugestão exata para você. A versão completa de Pillars of Eternity está chegando ao Xbox One e a pergunta que vale um milhão é você se incomoda com muito texto no seu jogo de RPG? Porque a quantidade de texto aqui é enorme. Infelizmente, nada traduzido para o nosso querido idioma, ou seja, é bom ficar com o dicionário por perto. A trama, que é dividida em três atos gigantescos, coloca seu personagem numa realidade medieval fantástica, repleta de deuses, feiticeiros e dragões. Pillars of Eternity é mesmo bem profundo e complexo, feito para quem gosta e por quem gosta de RPGs de mesa. Se prepare para ficar um bom tempo só na tela de criação de personagens. Entre raças próprias e outras já manjadas, como elfos e anões, é possível selecionar todo o seu pano de fundo, sua classe, talentos e várias outras características. As batalhas são outro ponto forte do jogo, mas não são feitas para quem está acostumado a algo mais frenético, como o Diablo. O negócio é tipo turno misturado e MMO, com tempo de atualização e pausas para bolar e modificar estratégias. Pillars of Eternity Complete Edition ainda traz todo o conteúdo extra do original de PC, muito bem adaptado para ser jogado com controle e com aquela trilha sonora épica que todo fã de O Senhor dos Anéis adora. Jogos de explosão para mim são 10 de 10, então se você curte uma explosão e é dos meus, se prepara porque Agents of Mayhem é para você. O que você precisa saber logo de cara? Agents of Mayhem é escracho do início ao fim. O jogo é ambientado no universo de Saints Row, então já pode imaginar que a seriedade aqui passou longe. A história deixa isso bem claro. Seu objetivo é evitar que uma legião de super vilões assuma o controle do planeta. Entre os membros da organização, tem uma banda de K-pop cuja música é tão ruim que está matando as pessoas. H-E-A-R-T Para combater essa agente, surge a organização Mayhem. E é aí que a brincadeira começa. Você tem à disposição 12 agentes, cada um mais caricato que o outro. Tem desde o ator de cinema metido a galã, até uma jogadora de roller derby que adora entornar o caneco. Todos, sem exceção, extremamente bem criados e com características únicas que mudam completamente o seu jeito de jogar. Para cada agente, existe uma série de missões específicas que conectam o passado do personagem aos acontecimentos do jogo. Já nas missões principais, você deve escolher três agentes. Pense em cada um deles como uma arma específica. Se você gosta de combate aproximado, monte um trio com essa habilidade. Se prefere poder de fogo, escolha os agentes mais parrudos. As missões liberam experiência para habilitar e melhorar os poderes de cada um dos personagens, assim como também melhorar a qualidade da Ark, o quartel-general da Mayhem. A parte interessante disso, o jogo ajusta a dificuldade da partida de acordo com a evolução dos seus agentes. São 15 níveis de dificuldade no total. Missões paralelas existem aos montes e permitem destravar firulas como roupas alternativas, incluindo algumas que brincam com super-heróis famosos. Nem mesmo as conquistas ficaram de fora das referências, como essa que remete aos Goonies ou a famosa cena de Han Solo. Agents of Mayhem está legendado em português. Lembrando que está aqui na tela o endereço bonitinho, se você quiser mandar a sua dúvida aqui para o Insight responder. Exatamente. Aliás, está aqui na tela também a nossa caixa postal. E olha, teve uma galera que mandou mensagem perguntando onde foi parar o nosso quadro de notícias. Bom, o nosso quadro de notícias agora chama Inside Update e ele é um programa avulso aqui no canal. Inclusive, teve um programa esta semana que a gente falou sobre o lançamento do Game Pass no Brasil. O link está aqui na descrição. É isso aí, galera. Deixa seu like no vídeo e fala aqui nos comentários qual foi o jogo que você mais gostou do programa e por que ele foi o Sonic Mania. Tá bom? Beijos. Tchau, tchau. E isso é tudo no Inside Update de hoje. Só lembrando, tem episódio novo do Insight Xbox ainda esta semana. Então, se inscreva aqui no canal para você ser notificado e não perder nenhuma novidade que a gente postar, beleza? E eu esqueci o que eu ia falar depois, mas tudo bem que eu vou falar agora. E aí E aí E aí E aí E aí